De volta com a nossa programação, o programa Abrindo a Bíblia aqui na TV Boas Novas. Olha só, no bloco anterior eu havia falado dessa mulher surpreendente, dessa atitude honrosa que ela teve, de rispa. E a história dela está no livro de 2 Samuel 21. Essa história começa com Israel num tempo de muita seca, num tempo de muita miséria, onde muitos dias, há mais de três anos, o povo de Israel não sabia o que era ter alimento. E era uma época onde o rei Davi estava governando. Rei Davi foi se aconselhar com Deus. E Deus disse a ele, Davi, a terra está maldita pela desobediência do rei Saúl, porque eu pedi pra Saúl que poupassem um povo chamado Gibionitas. Mas Saúl, o rei Saúl não deu ouvido a Deus e exterminou com todos, a maioria, exterminou com a maioria parte, com a parte desse povo chamado Gibionitas. O que fez Davi? Davi pra reparar o erro do rei Saúl, foi até o que restaram desse povo, dos Gibionitas, e foram falar a eles, o que vocês querem para que a nossa terra, para que a terra de Israel volte a ser uma terra frutífera. E pois bem, o povo, o povo, os Gibionitas, pediram simplesmente pro rei Davi, sete filhos da casa de Saúl. Sabe pra quê? Para serem enforcados. Olha só, Davi entregou sete filhos da casa de Saúl e esses sete filhos foram enforcados. Sendo que cinco filhos era de Merabe, que era filha de Saúl, e dois filhos dessa mulher, surpreendente que é rispa, que era concumbina de Saúl. Os sete foram enforcados no mesmo dia. E havia uma lei na terra de Israel, que todo indivíduo, toda pessoa que tinha morte por enforcamento não era permitido serem sepultados. Porque essa morte por enforcamento era tido como morte de criminoso, morte de pessoas que tinham feito coisas ruins. Então, não haveria um sepultamento para esse tipo de pessoa. Então, morte por enforcamento. A lei era, joguem os corpos no céu aberto, joguem os corpos no céu aberto para que as aves de rapina venham comer esses corpos e os animais da noite venham comer esses corpos. Isso era uma lei em Israel. E assim foi feito com os sete filhos da casa de Israel. Principalmente os dois filhos de Rispa e os cinco de Merabe. Olha só, na Bíblia, aqui, não relata a atitude de Merabe. Porque com certeza, Merabe, com todo esse sofrimento, com toda essa dor, com certeza ela se trancou, não diz na Bíblia, mas com certeza a atitude que muitas pessoas têm, se trancou num quarto e foi ali sentir toda a sua dor, sofrer pelos seus filhos e com certeza achando que a sua vida acabava ali. Mas olha só, o que mais me chamou atenção foi a atitude de Rispa, que a Bíblia relata. A atitude dela está no versículo 10, olha só. Segundo a Samuel 21, 10, aqui está a atitude de Rispa, que perdeu seus dois filhos. Diz assim a palavra, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu-lhe sobre uma penha e desde o princípio da cega até a água do céu que caiu sobre eles, ela não deixou as aves de rapinas pousarem sobre eles de dia e nem os animais do campo à noite. Queridos, preste atenção em um detalhe. Aqui diz na palavra que foi o princípio da cega da cevada. Você sabe quando começa a cega da cevada na terra de Israel? Em abril, a Bíblia não relata, mas estudando, os estudiosos explicam, o princípio da cega da cevada começa em abril, vai de abril a setembro. Isso quer dizer que ela ficou durante abril, o mês de abril, a setembro, cuidando dos corpos dos seus filhos. Se você fizer aí a conta, vão dar simplesmente seis meses, seis meses, rispa, cuidando dos seus filhos para que as aves de rapina não viessem comer os seus filhos e os animais do campo à noite viessem também comer os seus filhos durante seis meses. Agora, eu posso perguntar, meu Deus, como essa mulher conseguiu fazer o dia? O que foi uma vigília, né? Uma vigília estendida durante seis meses com esses filhos ali, porque os corpos começam a se desfazer, começam a exalar mau cheiro. Como essa mãe conseguiu ficar todo esse tempo ali, tocando, abanando essas aves e esses animais que vinham querer chegar perto desses corpos em deterioração. Queridos, foram seis meses de luta. Agora, eu pergunto para vocês, a Bíblia não relata, mas eu não sei como ela comia, eu não sei como ela bebia, eu não sei se essa mulher tomava banho, eu só sei que ela tinha que ficar acordada, porque pela manhã havia as aves de rapina e à noite os animais. Eu sei que ela fez uma vigília acordada o tempo inteiro, sabe para quê? Ela queria, pelo mínimo, ela queria o mínimo, ela queria que simplesmente os corpos dos seus filhos fossem sepultados. Ela queria, pelo menos, isso porque olhando para a sua atitude, eu tenho certeza que ela cria no Deus de Israel, ela acreditava que o Deus de Israel poderia fazer alguma coisa pela vida dela, porque, só pode ser isso, porque eles já estavam mortos. Vocês imaginem pessoas que vinham ali ter com ela? Com certeza, as pessoas diziam para ela, ela ouvia pessoas dizendo, ei, Rispa, os seus filhos já estão mortos, já não tem mais nada o que fazer. Porque chega de lutar, desiste, Rispa, porque essa sua luta não tem vitória. Eles já estão mortos, deteriorando, desses corpos já exalam um cheiro ruim, o que você quer, Rispa? Com toda essa luta, cuidando desses filhos, dia e noite, com a chuva caindo. Durante seis meses, essa mulher, com certeza, ouvindo tudo isso, não saiu dali, com certeza por um propósito que ela havia feito, que era importante para ela. Eu só tenho a dizer algo para vocês. Alguma coisa, alguma coisa aquecia o coração dessa mulher, porque ela teve uma postura diante do sofrimento, que ela não deixou a dor sufocar o coração dela, que ela não deixou a tristeza se apoderar da alma dela, ela não deixou, ela permaneceu firme no propósito que ela fez. Agora, eu pergunto para vocês, quantos não estão no mundo hoje, deixando que às vezes uma pequena palavra infeccione o seu interior, quantos não estão deixando hoje sentimentos apoderar de si, manias, vícios que chegam a dominar a pessoa, quantos não estão deixando que isso aconteça, palavras, traumas, vícios, tirar a tua alegria, tirar a tua fé, quantos não estão deixando isso. Mas neste programa de hoje eu quero convidar você, é mesmo, você que está aí, eu quero convidar você a se levantar com ousadia e dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso, eu tenho essa capacidade porque o evangelho que me foi apresentado não foi em vão, a morte do meu senhor na cruz do calvário também não foi em vão. Eu, eu quero que você se levante hoje, diga isso, eu não sei se você está aí na sua poltrona, na sua cadeira, levante, levante e diga isso hoje. A morte do meu senhor na cruz do calvário não foi em vão, a morte dele foi para que eu tenha força, para que eu tenha ousadia diante trauma, diante palavras ruins, diante a tristeza, diante a depressão, diante de todas as fraquezas, não foi em vão, porque eu quero lembrar mais uma vez para vocês, que Deus nos prometeu, que quando eu estaria fraco, ele me fortaleceria. se eu não conseguisse pelejar, ele pelejaria por mim, está aqui na palavra de Deus, que eu não, nesta vida, eu jamais estaria sozinho, que ele, ele, o Deus Todo-Poderoso, estaria comigo até a consumação dos séculos. Deus, está aqui, se você crê na palavra de Deus, está aqui, é ele dizendo, não sou eu te dizendo, é ele nos prometendo, ei, eu estarei com você até a consumação dos séculos, você não estará sozinho, você pode sim se levantar e dizer, eu sei em quem eu tenho crido, esse evangelho não é em vão para a minha vida, esse evangelho é o caminho certo, eu posso sim não me cansar nunca de lutar, eu posso sim seguir em frente com essa certeza, porque o meu milagre de todos os dias é a minha salvação, é a conquista que Jesus teve diante da morte e me deu a vida eterna. Não há, não há mais condenação para mim, não há mais condenação para você, porque você vai passar da morte para a vida. não há, não há mais condenação para mim, não há mais condenação para mim, não há como rispa fez, ela fez o mínimo, rispa queria o mínimo, ela queria os corpos dos seus filhos sepultados, simplesmente isso, simplesmente isso. é claro que toda mãe, numa situação dessa, queria ver o que? os filhos ressuscitarem, queria um milagre, mas ela estava pedindo o mínimo para Deus, Deus eu quero um sepultamento digno para os meus filhos, é isso que ela estava querendo, ela diante do sofrimento, ela se dispôs pelo mínimo, pelo mínimo, ela se dispôs diante do sofrimento, e muitas vezes nós, diante do sofrimento, não conseguimos reagir. Eu não sei como eu reagiria se eu tivesse perdido a Lívia. Se a Lívia não saísse com vida ou se a Lívia não mais conseguisse andar depois desse acidente, eu não sei como eu iria reagir, mas com certeza eu tenho essa promessa, com certeza eu tenho essa promessa, e essa promessa que nos faz seguir, é essa promessa que nos dá força em nossas pernas, essa promessa que nos dá força em nossas pernas, que nos dá vida no nosso ser para continuar, e é isso que aquecia o coração dessa mulher. só que a atitude dela chegou aos ouvidos do rei, a atitude dela de ficar ali, no começo da cega da cevada de abril a setembro, chegou aos ouvidos do rei Davi. Se o rei Davi ficou sabendo da atitude desta mulher diante do sofrimento, diante dos seus filhos, eu concluo dizendo para vocês que o rei Davi se compadeceu da dor dessa mulher. Simplesmente o rei Davi pediu, além dos corpos dela, dos filhos dela, serem sepultados dignamente, ainda o rei Davi pediu para trazer os ossos do rei Saul, do seu filho Jônatas, para serem enterrados juntos, e também essa bênção se estendeu pela atitude de rispa, esta bênção se estendeu para os filhos de Merabe, se estendeu até Saul. Davi pediu que juntassem todos eles, enterrassem em um mesmo lugar. Eu quero dizer para vocês, que essa vitória da fé de rispa, mesmo com seus filhos mortos, ela aprendeu que não é vencer sempre que importa, e sim nunca se cansar de lutar. É permanecer firme, mesmo quando o milagre, o milagre que a gente quer não acontece, é permanecer firme ali, e eu quero dizer mais para vocês, se rispa não acreditasse que haveria vida após a morte, ela não lutaria tanto, mas ela sabia as promessas de Deus, que da morte passaria, nós vamos passar para a vida, e essa condenação imposta neste mundo para os filhos dela, eles não levariam essa condenação, ela conseguiu essa vitória, foi a vitória da fé de rispa. E qual é a sua vitória da fé hoje? Qual é a luta que você está enfrentando? Quais são as palavras que está invadindo o seu ser? Qual é a tristeza que invade a tua alma? Que está tentando se apoderar de você, que você não consegue se desprender? Porque tem a vitória da fé, se dispõe diante desse sofrimento, em crer em Deus, foi o que ela fez, é ter a capacidade de ter atitudes, mesmo diante do sofrimento. Eu quero dizer para vocês, que vocês conheceram a história de rispa, você conheceu a atitude de rispa, e você também sabe da atitude do seu Salvador, Jesus, que não se importou em se desfazer de toda a sua glória e morrer por você, mesmo sendo rei, ele veio para este mundo para servir e não ser servido. Entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. É, preferiu entrar montado em um jumentinho. Não se importou em agachar e lavar os pés dos seus discípulos. E o mais interessante, a humildade de Jesus. Ele não se importou em ser fraco quando ele se sentiu fraco. Quando ele estava fraco, ele não se importou em se sentir fraco. Eu quero dizer para vocês, que quando a nossa alma recebe todas essas promessas de Deus, que isso é a nossa verdade pura para a nossa vida, nós não devemos que dúvidas tentem rondar a nossa mente. Nós não devemos permitir que dúvidas com relação a essa verdade poderosa de Jesus venha rondar a nossa mente. Eu quero finalizar dizendo para vocês que a morte de Cristo é um único recurso da humanidade. tudo, tudo na terra pode falhar, tudo, mas tudo mesmo. Tudo que está debaixo dos céus pode falhar, tudo aqui na terra pode falhar, tudo. Porém, a nossa força, a nossa certeza, o nosso caminho certo, o nosso destino é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa redenção, ele é a nossa salvação. Eu termino essa palavra que eu acredito que abençoou tanto a minha vida e que vai abençoar a sua vida grandemente neste programa. Olha, para você que está aí, ligado na TV Boas Novas com Abrindo a Bíblia, no próximo bloco nós vamos ler os pedidos de oração e eu quero ler esses pedidos e orar pela sua vida. Para você que está enfrentando todas essas aflições, todas essas lutas, para você que cansou e desistiu de lutar, mas que agora você vai reagir e começar uma nova história. Então, no próximo bloco eu venho lendo esses pedidos, dá tempo ainda, é só você ligar, você mandar o e-mail para o endereço que está aí na sua telinha, que no próximo bloco eu venho lendo esses pedidos e orando por você. Até mais! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.